Olá pessoal, vamos para a aula 492, Efeito Doppler Fisor Relativístico. Vamos então ao efeito Doppler relativístico, só que antes eu quero te lembrar o efeito Doppler do som. Nós já vimos lá no capítulo de acústica que, por exemplo, clássico exemplo, quando uma ambulância se aproxima e depois ela se afasta, na aproximação o som é mais alto, mais agudo, mais frequência. Quando a ambulância se afasta de mim, o som é mais baixo, menor frequência do que o som emitido na realidade pela ambulância. Exemplo, ela emite 500, eu estou ouvindo aqui, ó, o observador, 550 na aproximação, mas ela está emitindo 500, então eu ouço mais alto, mais agudo. Quando ela se afasta de mim, ela está emitindo 500, mas eu estou ouvindo, quem sabe, 450. Essa diferença de frequência vai depender da velocidade da fonte em relação ao observador. Pois bem, o que nós temos agora aqui na relatividade? Tem um astrônomo muito importante chamado Edwin Hubble, o famoso lá do telescópio Hubble. O Hubble, um astrônomo, que em 1923, ele observando as galáxias, ele observou o seguinte, as galáxias, pessoal, emitem luz, estrela emite luz. Se sabe, nós sabemos, isso se faz desde o final do século XIX, o seguinte, quando tu excita um gás, os átomos, tu excita os átomos, esses átomos excitados, por exemplo, como é que tu excita átomos? Tu esquenta, esquentando, por exemplo, fazendo passar a corrente elétrica. Ao excitar os átomos, esses átomos excitados, eles tendem a voltar ao seu estado chamado fundamental. Quando ele volta ao estado fundamental, os átomos da natureza, átomos e moléculas, eles emitem luz. Cada átomo tem algumas transições, umas voltas que são possíveis. O átomo de hidrogênio, depois de excitado, ele emite alguns tipos de luz, algumas frequências, algumas cores. Então, o átomo de hidrogênio emite lá um tipo de vermelho, um tipo de verde, o átomo de, por exemplo, vapor de mercúrio excitado. Quando decai, ele emite outras cores. Cada átomo excitado tem uma assinatura, é chamado espectro luminoso para cada átomo. Pois bem, o que o Hubble verificou para as galáxias? Ele verificou que acontecia o chamado head shift. O que é o head shift? É o deslocamento, uma tradução, feita em uma tradução livre, deslocamento para o vermelho. E o que é o deslocamento para o vermelho? Opa! Deslocamento para o vermelho. Aquela estrela de determinado tamanho, de determinada característica, devia emitir um determinado espectro luminoso. Por exemplo, ela deveria emitir luz verde. Determinado tipo de estrela deveria emitir luz verde. Mas aconteceu que aquela estrela que deveria emitir luz verde, ela está emitindo, por exemplo, luz amarela. Como assim luz amarela? É, ela deveria, pelos átomos que ela tem, pela temperatura e os átomos que ela tem, ela deveria emitir, sei lá, uma... Vocês lembram a sequência, ó? O vá-vá? Vá-vá. Como é que é o vá-vá? Rapidamente. Luz vermelha, luz vermelha, não vou escrever toda, só a primeira e a última. Vermelha, alaranjada, amarelo, verde, azul, anil, violeta. Espectro luminoso. E o que aconteceu? Aconteceu que aquela estrela que deveria, sei lá, vamos botar aqui, emitir luz anil, ou ela está emitindo luz azul, ou ela deveria emitir luz alaranjada que está mandando amarelo? Desculpa, amarelo está mandando alaranjado? Ou uma estrela que deveria mandar luz alaranjada, manda vermelha? Ou seja, todas as cores estavam desviadas sempre para o vermelho. Qual foi a interpretação do Hubble para isso? Bom, está acontecendo um efeito Doppler, similar ao que acontece com o som da ambulância, só que com a luz. Ela deveria emitir uma frequência e eu observo outra frequência. Bom, como eu estou observando, não sei se vocês lembram, a frequência cresce da luz vermelha para a luz violeta. Então, como eu estou observando menor frequência, qual foi a conclusão do Hubble? A conclusão dele é que as galáxias estão se afastando, portanto, existe uma expansão do universo. A observação do redshift, o desvio para o vermelho, é uma constatação que o universo está em expansão. Legal isso, né? Então, eu deveria detectar uma frequência e detecto menor frequência. E aqui funciona exatamente como o efeito Doppler do som. Se eu tiver uma aproximação, a frequência observada será maior que a frequência da fonte, a frequência emitida pela fonte. Se eu tiver um afastamento, a frequência observada será menor que a frequência emitida pela fonte. Então, como eu observava uma coisa com menos frequência do que deveria, porque eu sabia o tipo de átomo que tinha lá naquela estrela, pelas características dela, os astrônomos sabem que tipo de estrela é, se detectou, então, que o universo está em expansão, tá? Então, temos aí uma constatação experimental perfeito Doppler da luz. Bom, o detalhe é que, para altas velocidades, nós sabemos que, o que acontece? As leis da mecânica já não se aplicam. A gente sabe disso, a gente já viu isso no início da relatividade. A relatividade de Galileu não se encaixa aqui para altas velocidades. Então, o que nós temos aqui, pessoal? Eu não vou fazer toda a dedução, né? Não é tão difícil assim, mas eu acho o seguinte, ó. O que, se caso aparecia uma questão de Freik Doppler aqui, relativístico, o que nós temos que lembrar? Lembra do beta, que foi um termo que eu usei lá quando eu falei do fator de Lorentz? O beta é a razão entre a velocidade, velocidade, no caso aqui é velocidade, pode ser tanto da fonte como do observador, tanto faz, velocidade sobre a velocidade da luz. C é aproximadamente 3 vezes 10 na 8. Então, na aproximação, pessoal, na aproximação, o que vai acontecer? A frequência observada é maior. Se as estrelas estivessem se aproximando, a gente teria um desvio para o violeta. A gente enxergaria as cores com mais frequência. Então, o que acontece aqui, ó? Observem que não é tão difícil a expressão. Tem que memorizar aqui, ó. Raiz quadrada de 1 mais beta por 1 menos beta. Como é que eu vou lembrar que é mais em cima e menos embaixo? Porque eu quero que a frequência observada seja maior. Então, esse número tem que ser maior do que 1. Se esse número tem que ser maior do que 1, o numerador maior que o denominador. Agora, olha como é fácil saber o afastamento. Pessoal, o afastamento como é que funciona? Olha aqui. Só inverto sinais. 1 menos beta, 1 mais beta. Então, aí acaba que esse número fica menor do que 1, ok? E vezes a frequência da fonte, a frequência observada vai dar menor que a frequência emitida pela fonte. Tá certo? Vamos lembrar que esse beta aqui, ó, envolve a velocidade da luz. Uma coisa que pode ser perguntada é não a frequência observada na aproximação e no afastamento, mas o lambda. Aí é muito fácil. Como é que fica? C, velocidade da luz, é o comprimento de onda, vezes a frequência. Tá? Lembrando, a velocidade da luz independe do referencial. É uma constante universal. Então, eu botaria aqui, ó, ao invés, tá? Olha aqui, ó. F, o que é F? F é C sobre lambda. Então, eu botaria aqui, C sobre lambda observado é igual a C sobre lambda da fonte. Raiz quadrada de 1 mais beta, 1 menos beta. Beleza? E aí, o que eu faço? Corto o sexto. Pronto. Tá? Tá aqui a expressão. 1 sobre lambda observado é igual a 1 sobre lambda da fonte. É, manipular isso se quiser, mas nem precisa. Tá? Aqui, da mesma forma, se tu precisar do lambda no afastamento, faz C sobre lambda observado igual a C sobre lambda da fonte. raiz quadrada, 1 menos beta, 1 mais beta. Lembrando lá, o beta V sobre C. Então, onde vê aqui, a velocidade, no caso da estrela, é a velocidade de afastamento das estrelas, tá? Inclusive, ele conseguiu verificar essa velocidade de afastamento justamente pela diferença de frequência. Ele calculou essa velocidade. E, com isso, calculando a velocidade de afastamento, o que ele viu? Só uma curiosidade. Que quanto mais distante estavam as galáxias, maior era essa velocidade de afastamento. Então, inclusive, existe a chamada lei de Hubble, que é muito fácil. A velocidade de afastamento das estrelas é a constante de Hubble, H0, vezes B, que é a distância da galáxia. Então, aqui, a chamada lei de Hubble. Quanto mais distante as galáxias, maior a velocidade de afastamento. Como é que ele vê isso? Justamente pelo efeito Doppler da luz emitida pelas estrelas, o famoso head shift. Tá? Então, está aí, pessoal. O efeito Doppler relativístico. Para altas velocidades, eu jamais vou conseguir, por exemplo, um automóvel se aproximando e mandando luz verde para mim. Eu vou enxergar essa luz como azul. Não. O efeito Doppler relativístico aqui só acontece para altas velocidades. Quando o mundo é relativístico. Então, para baixas velocidades, isso aí nunca será notado. Emite luz verde para baixa velocidade. É o capítulo verde. Tem que ser para velocidades grandes, como são a velocidade de afastamento das estrelas. Tá bom? Então, está aí o tal do efeito Doppler relativístico. Agradeço muito a tua presença. Até nossa próxima aula. Aquele abraço.